Queridos, queridas companheiras, meus amigos e minhas amigas que nos acompanham aqui no YouTube da Rede da Resistência, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Eu quero dizer para vocês que me parece, eu diria, quase que assustador, é quase tenebroso, é quase inacreditável ter que reconhecer que o único sentimento que eu consigo recolher da relação que o Bolsonaro estabelece com o povo brasileiro, é uma relação de desprezo, é uma relação de ódio. Eu tenho uma dificuldade para conseguir traduzir a vocês a maneira como eu enxergo o Bolsonaro. Eu já estou convencido que o Bolsonaro é uma figura que tem um processo de desajustes emocionais, psicológicos, bastante profundos. No fundo, o Bolsonaro é uma figura que sabe, ele sabe que ele é despreparado, ele sabe que ele é desqualificado, e talvez no seu íntimo, e para isso a gente deveria ouvir alguns especialistas ou coisa do gênero, é como se ele culpasse o povo brasileiro por ele ter sido eleito. é como se o Bolsonaro transmitisse para o povo brasileiro a culpa por ter votado nele, do tipo, por que que vocês votaram em mim? Se vocês sabem, se vocês sabem que eu sou um imbecil, se vocês sabem que eu sou um despreparado, se vocês sabem que eu sou um inútil, se eu sou que eu sou inepto, por que vocês votaram em mim? É uma questão complexa, gente, do ponto de vista psiquiátrico, do ponto de vista das categorias envolvidas nessa análise. Mas, a pessoa, quando ela tem um traço de psicopatia, de desequilíbrio, certamente, certamente, ele acaba projetando em terceiros a responsabilidade pelos seus erros e pela sua incapacidade. Então, meus queridos companheiros, minhas queridas companheiras, a maneira como o Bolsonaro faz questão de demonstrar que, durante o período da pandemia, em diversas oportunidades, quando ele era chamado a ter uma palavra de conforto, uma palavra de acolhimento às pessoas, ele dizia, o que é que eu faço o quê? Eu não sou coveiro, o que é que eu faço o quê? Eu não sou médico. Mas estava uma palavra de carinho, a maneira como ele insistia em mostrar pelas pessoas o desprezo pelo uso da máscara, do álcool gel, do distanciamento social. Meus companheiros e minhas companheiras, o desprezo que ele mostrou pela necessidade do povo se cuidar, ele insistia que a doença era uma bobagem, que era uma gripezinha. E eu poderia aqui reunir tantas formas. A questão da vacina. Agora, nessa questão que envolve a vacinação das crianças. E, mais recentemente, gente, qual é a necessidade do presidente ter umas férias intermináveis? O povo brasileiro está num momento difícil, num momento delicado, num momento de fome. Essa história dessa enchente na Bahia. Mais de 400 mil pessoas atingidas. Já temos dezenas de mortos, cidades em situação de emergência. E o cara, em férias, primeiro no Guarujá, dançando funk, andando de moto. Agora, ele se nega a dizer qualquer coisa sobre a Bahia, está lá em São Francisco do Sul. Se qualquer presidente da República, em qualquer lugar do mundo, suspenderia imediatamente o que está fazendo e viria para a Bahia. Isso ia levantar. É como se fosse um prefeito, tem uma enchente, tem uma tragédia, num distrito, na cidade, o cara vai para a praia. Ou o governador. Aí você tem um presidente da República. Um presidente da República. Que, no meio de uma situação de crise, de uma situação dramática, faz uma opção por estender as férias. Então, gente, eu quero dizer para vocês que, cada vez mais, eu me convenço que existem elementos, que existem questões que ultrapassam a possibilidade da gente entendê-las dentro da normalidade, dentro do razoável, dentro do bom senso. Porque estas são categorias que esse cara não utiliza, não conhece. Impressionante, gente. Impressionante. O meu sentimento é um sentimento de indignação, de revolta, mas, ao mesmo tempo, é um sentimento de alguém que custa acreditar. Custa acreditar. Porque só é capaz de agir assim um ser humano que é movido pelo ódio, pelo ressentimento. Um ser humano atormentado pela própria vida, que é o que é o próprio Bolsonaro, gente. Com certeza, rapaz. Endegar Preto é a grande liderança que surge no Rio Grande do Sul, cada vez com mais força. Então, gente, ó, quero fazer um pedido para vocês. Vamos manter isso que tem sido a grande diferença do povo brasileiro nesse período. A solidariedade, a demonstração de carinho, de afeto. Não vamos deixar esse país se contaminar pelo ódio, pelo ressentimento, por essa coisa ruim, que são os sentimentos que emanam dessa figura Jair Bolsonaro. Não vamos permitir que a bondade do povo brasileiro seja contaminada por essa coisa horrorosa, por essa coisa horrorosa que é o Jair Bolsonaro e tudo isso que ele representa e as pessoas que estão na volta dele. Toda solidariedade ao povo da Bahia, todo o nosso carinho ao povo baiano, toda a nossa solidariedade aos técnicos da Anvisa, todo o nosso apoio, a luta para que as crianças brasileiras possam se vacinar. Essa doença está voltando. Tem uma gripe muito forte no país. Não é possível que tudo isso não seja suficiente. Mas se ele não tem nenhum sentimento de solidariedade, de carinho, de afeto, nós não podemos permitir que isso nos contamine, que isso nos torne pessoas más como ele é. Ele é a coisa ruim. Ele é uma figura do mal. Ele se mostrou uma figura do mal. Uma pessoa que não tem sentimentos bons. Ele de cristão não tem nada. Nada. De cristão ele não tem nada. Quem ainda não curtiu, pode curtir. Quem não compartilhou, pode compartilhar. Dê um like aí. Dê um like. Me digam a cidade de onde vocês estão acompanhando. Mas eu precisava expressar para vocês aqui. E essa minha indignação, esse meu sentimento de revolta, assustado, diante das consequências que pode ter para esse país a presença desse ser defasto na presidência da República. Um forte abraço, meu povo. Mais tarde eu volto aqui para conversar com vocês. Vamos dar o like aí. Vamos dar o like quem não deu o like ainda. Vamos se inscrever aí no nosso grupo quem não se inscreveu. Vamos dar o like quem ainda não deu o like. Vou se inscrever aí no nosso grupo quem não se inscrever.